E como é que foi esse momento em que você entendeu de Deus que era tempo de se transicionar, que era tempo de se sair da oficina G3? Porque foi num período que a oficina estava aí por toda parte, tocando em todos os lugares. Como é que foi essa história? Cara, aconteceu assim, eu fui ordenado ao pastorado em junho de 2003, 21 de junho, que inclusive até falo para as pessoas que Deus não faz nada sem um propósito, né? Eu perdi meu pai dia 21 de junho. É mesmo? É. O primeiro show, a primeira gravação que eu fiz ao vivo na minha vida, que virou um DVD, foi o acústico ao vivo, foi no dia 21 de junho. E eu fui ordenado ao pastorado no dia 21 de junho também, na nossa igreja. Então existe um propósito e dali para frente Deus começou a me tratar, falou, ó, existe um tempo para você, um propósito. O G3 tinha uma posição muito evangelística e tocava pouco dentro de igreja. Isso não quer dizer que não gostava de tocar, mas que essa estrutura não estava dando para aquilo. E eu queria fazer muita coisa dentro de igreja, eu queria voltar e levar o meu testemunho, eu queria levar aquilo que Deus fez através da minha vida para essas pessoas. Então, um ano, pelo menos assim, vai, final de 2002, eu já estava pensando, assim, pensando no sentido porque já começou a bater no meu coração de querer levar essas coisas e a gente estava vivendo uma outra situação e a gente tinha um propósito. Tipo, a gente nunca fez carreira solo. Enquanto eu estive no G3, nenhum da banda, a gente tinha esse propósito e eu assumia essa ideia. Todo mundo estava ali envolvido no time. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia falar, galera, vocês continuem o caminho e eu vou continuar o meu caminho. O que foi que aconteceu? E aí, cara, foi muito forte na minha vida quando aconteceu isso. A gente foi tocar na Inglaterra na igreja do Colin Dye, lá em Londres, o G3. Isso foi em 2003, foi em agosto de 2003, setembro de 2003, comecinho de setembro. E lá na sala, em algum momento, o Colin Dye estava morando pela gente e tinha um pastor que era um bispo muito amigo nosso, que ele era da Renascer na época, porque ele era o tradutor daqueles eventos, ele era o tradutor. Esqueci o cara. E ele faleceu tem uns três anos, cara. Bispo, não é bispo Beto? Eu vou tentar lembrar o nome dele. Bom, resumindo, o Colin Dye falou e falou assim, entre vocês tem alguém aqui que tem um chamado pastoral e ele vai ser usado. E vocês precisam falar sobre isso. E aí o bispo Betão falou, não é Betão, esqueci o nome dele, mas é o bispo, porque eu estou tentando lembrar o nome dele. Ai, que horrível esquecer o nome das pessoas. E aí, ele depois, a gente começou a orar com ele, depois da oração ele falou assim, olha, existe alguém aqui que tem um chamado pastoral. Tem alguém aqui que foi ordenado pastor, que é pastor e tal. Eu fiquei quieto, fiquei na minha e ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Não sei por qual motivo, nunca perguntei para eles também e também nunca comentei isso com eles. E aí eu, naquele momento, depois daquele culto, eu falei, cara, existe um propósito na minha vida e eu sinto que o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, aqui no G3 eu não vou conseguir fazer. E aí, quando eu voltei da viagem, que eu até vi a entrevista, eu falei que o Juninho falou que sabia o dia que eu ia falar, foi numa terça-feira, a gente estava indo para o ensaio, e eu ia com o Jean, a gente dividia os carros. Um dia eu ia para o ensaio com o meu carro, outro dia ia ele. Naquele dia eu fui com ele no carro dele. E eu cheguei, eu estava com isso na cabeça, aí no ensaio aconteceu alguma coisa que eu não me lembro, um papo, uma conversa que eu não lembro, eu nem ia para falar exatamente sobre isso no dia, mas ali despertou e eu senti no meu coração, eu falei assim, fala agora, é a hora. Porque a gente já estava compondo o Além do que os olhos podem ver. Como ele até falou, eu participei da composição, acho que depois eles até mudaram muita coisa e tal, mas a gente já estava, sei lá, na quarta música de ideia de composição. Aí eu falei, gente, é o seguinte, quero falar uma coisa com vocês. É assim, 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 como eu já contei isso para você e eu acho que eu tenho um novo... Eu falei, acho que é óbvio, a gente tem uma convicção, mas a gente fala para as pessoas daquilo que a gente acredita, mas olha, eu acho que eu tenho esse propósito, esse chamado e tal, e quero voltar a umas origens e óbvio, rolou uma tristeza, rolou uma chateação, todo mundo já sabe disso, já foi mais do que contado e tal, aquela coisa toda. Houve uma ruptura nesse sentido, tipo um ficou mais chateado que o outro, um falou alguma coisa que não devia, a gente ouviu que não devia, também falou que não devia, mas depois o tempo foi acertando a gente, a gente teve a oportunidade do tempo dar isso para a gente, que bom que a gente teve essa oportunidade, a gente se acertou, é muito claro isso hoje, já tem muitos anos que a gente não tem nenhum problema, mas eles não souberam entender e eu também em algum momento não soube lidar com as palavras, com as ideias que vieram sobre a minha vida, de coisas que não era isso que eu tinha projetado, sabe? Não foi carreira solo, não foi isso, não foi... Tanto que quando eu saí do G3, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas você não vai ouvir o PG cantando nenhuma música minha do G3 até 2017, eu nunca cantei uma música do G3, porque Deus falou assim para mim, foi muito claro, da mesma forma que ele falou aquele dia com o baixo, foram as duas únicas vezes que eu ouvi como se tivesse alguém do meu lado falando comigo, falou, sai do lugar que eu te chamei porque o que eu tenho para te dar é novo, o que você viveu ali é teu, mas existe um novo tempo, e você explicar isso para as pessoas que só você ouve, você é chamado de louco, o que que vai dar credibilidade na tua vida em relação a isso? O tempo, a tua vida com Deus, a marca que você vai criar na história, então, e aí Deus finaliza comigo falando assim, cara, é muito lindo, Deus falou assim para mim, eu comecei a ficar mal, porque as pessoas começaram a falar muito de mim, amigos meus próximos que comiam na minha mesa, começaram a falar mal de mim na internet com um nickname diferente, é sério, falaram que eu tinha saído da banda porque eu usava droga, falaram que eu tinha traído a minha esposa, falaram que tinha provas de que eu fumava, eu estava voltando a fumar maconha, sabe, mano, assim, coisas terríveis, é, terríveis, terríveis, assim, eu fui apelidado de pastor Groseli, APG, então assim, tipo, eu saio, como é que um cara pode ser pastor, não sei o que na época, aquela coisa toda, então foi muito terrível, e nesse dia dessa oração que eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, você me deu esse propósito, mas eu não estou conseguindo, ele falou assim, filho, o justo não se justifica, quem te justifica sou eu, se você está em mim, você é justificado através de mim, aquilo, cara, marcou minha vida, foi quando Deus falou assim, você saiu por um tempo novo, então nunca mais, cara, eu pagava alto preço, a gente ia tocar, teve vezes de eu ir tocar, no comecinho da carreira solo, 2004, a gente lançou o CD em agosto de 2004, eu comecei a compor as músicas em março, eu não tinha uma música, em duas semanas, eu e meu irmão, a gente fez o CD todo, a adoração, as 13 músicas, a gente compôs, em duas semanas, duas semanas, eu já tinha muita ideia na cabeça, mas não tinha tirado do papel, e meu irmão também tinha muita coisa na cabeça, a gente juntou as coisas, em duas semanas, nós compusemos o CD, a adoração, só que eu fui chamado para ir para as igrejas, para pregar, e as pessoas queriam que eu tocasse G3, e eu não tocava, então eu comecei a tocar Cirilo, Adhemar de Campos, que também foi uma das maiores referências da minha vida, o pastor, o David Killam, o pastor Azaf, que são tudo referências minhas, Coenonia, eu tocava essas músicas, e tiveram alguns eventos, que a gente ia tocar, e o pessoal ficava pedindo oficina, aquele público mais ávido, não, não sei o que, aí eu não tocava, os caras viravam as costas e ia embora, é mesmo, é, eventos de shows grandes assim, a gente começava a tocar, logo que eu lancei o meu CD, a gente tocava, a galera levantava cartaz assim, isso foi em Volta Redonda, eu nunca me esqueço, em Volta Redonda, os caras levantavam cartaz assim, escrito, PG, Pastor Groselha, o Judas do Gospel, se vendeu pelo Viu Metal, você estava brincando, coisas assim, você passou isso mesmo, passei, e quem deu esse subtítulo para mim aí, do Judas, foi um cara, que era um amigão meu, não vou testar o nome nunca mais, ele já se arrependeu, pediu perdão para mim, pediu perdão pessoalmente, depois de muitos anos, passaram-se quase 15 anos, para pedir perdão, mas ele veio, pediu perdão, se arrependeu, mas ele foi esse cara, que lá ele era intitulado, como Brother Zé na internet, e ele criou toda essa, ele criou todos esses nomes, na época do Orkut, que tinha essas coisas, e a galera do fã, os fãs da oficina, muitos, que não tinham, porque era muita gente nova também, que não tinha o acesso, então, acredito no primeiro que fala, e começou a criar essa história, e aí o tempo foi mostrando quem eu era, o que eu saí para fazer, e qual o preço que eu paguei, para poder chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, porque Deus me manteve, não foi por minha força, porque eu já tinha desistido, como eu falei, no comecinho eu já cheguei a Deus, era uma batalha, era uma luta espiritual, era uma guerra, era impressionante, então, sair do G3 para mim, para algumas pessoas, talvez, deem a conotação de que, saiu para fazer uma carreira, foi muito difícil, muito, eu perdi tudo que eu tinha do estudo, eu tinha guardado uma graninha, da época do G3, que a gente conseguiu, para comprar um apartamento, eu perdi todo esse dinheiro, perdi todo, assim, emprestei para a gente, que não me devolveu, entrei num financiamento, de uma casa, que deu errado, perdi todo o dinheiro nela, perdi a casa, tive que sair da casa, a gente ficou grávido, eu falo, eu e meu esposo, nós ficamos grávidos, em 2006 da Radassa, e a gente, estava morando em uma casa, que eu tinha que sair, eu investi todo o dinheiro nela, o cara tomou a casa de mim, e eu não tinha para onde ir, eu não tinha mil reais, para dar de entrada, mil reais, para dar de entrada em casa nenhuma, é uma outra história, outro milagre, que eu preciso contar para você, que Deus fez na minha vida, mas assim, foi muito difícil para mim, a galera acha que, tipo, tudo foi muito difícil, e eu falava, Deus, mas, por que? Ele falou assim, porque o propósito que eu tenho, é com você, não é o PG que foi do G3, o que você fez ali, foi uma história, agora eu vou começar, uma nova história com você, e por isso que se passaram 15 anos, eu não cantava nenhuma música do G3, não era por birra, ou porque eles mandaram, porque eles pediram, óbvio, não cantam, tudo bem, beleza, eu teria o direito, porque são minhas, na época que eu estive no G3, sei lá, 60% das músicas são minhas, ou sozinho, ou com o Juninho, e depois a gente começou a compor junto, também na época do Humanos, mas assim, tá bom, isso aí, e Deus construiu a história, hoje eu sou lembrado, como o PG que foi do G3, isso é, não tem como, e eu fico muito feliz por isso, eu não nego essa minha história, eu faço questão de mostrar que eu tive essa história, porque ele é muito forte na minha vida, mas hoje eu sou o PG, as pessoas não me conhecem como o ex do G3, me conhecem como o PG, entende, eu não fiquei vivendo na sombra de algo, eu não saí, para falar assim, tá vendo, ele saiu, mas ele continua sendo o ex, não, eu saí, continuo sendo o PG que foi do G3, mas hoje eu sou o PG, eu marquei a minha história, minha carreira, porque eu sou bom, não, porque eu tenho talento, sim, tenho talento, porque Deus me escolheu, eu tenho talento, você tem o talento, eu tenho talento, mas eu só estou aqui, porque Deus é quem fez isso na minha vida, por causa dele, é o propósito dele na minha vida, a força é dele, ele me capacitou, eu só sou a ferramenta. Glória a Deus.